A paz do Senhor, queridos! Aqui quem vos fala é a missionária Miriam Souza. Hoje eu quero fazer sobre a sua vida a oração do Salmo 91 para quebrar todas as amarras na sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar todas as amarras sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Então eu quero que você ore comigo. Essa oração do Salmo 91, Deus vai te abençoar grandissimamente. Em nome de Jesus, ore comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você tome posse desta oração. Tenha certeza que você tomando posse, você vai receber todas as bênçãos da proteção do céu sobre a tua vida e sobre a tua casa. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé.